Ah, esse é o DJ Filipinho que tá pica vaiana, é o coisa imita a sorte Pode que eu trago essa aqui, o DJ Filipinho é foda, é, ha Pode que eu trago essa aqui, o DJ Filipinho é foda, é, ha Então vamo pro quarto comigo pelado, então cê tá com força na minha piroca Minha piroca, minha piroca, minha piroca Então vamo pro quarto comigo pelado, então cê tá com força na minha piroca Senta, 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 só puta gostosa De bota no macete, de taco no macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes De bota no macete, de taco no macete Tem que bater na piranha dela de quatro paredes Então vem fuder, bem gostosinho Então vem fuder, bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Então vem fuder, bem gostosinho Então vem fuder, bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho 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 Acho que eu tô com essa aqui do DJ Filipinha, foda aí Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Minha piroca Minha piroca Minha piroca Minha piroca Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Minha piroca Minha piroca Minha piroca Minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Senta, senta Só puta gostosa De bordo, macete De taco, macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes De bordo, macete De taco, macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Então vem fuder, bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Então vem fuder, bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho 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 Acho que eu tá gasto aqui do DJ Filipinha, foda aí Canal Funk Pra mim você é o mais pica fanado